Realmente o Poder Executivo, o governo Tarcísio, deu um passa-muleque, deu um calote nos servidores do sistema prisional, porque até agora não chegou o PLC, Projeto de Lei Complementar, da regulamentação da Polícia Penal. O Congresso Nacional já aprovou a PEC Federal, nós aprovamos no ano passado, em meados de 2022, a PEC Estadual, e o governo prometeu enviar o projeto, definiu, apresentou várias datas, não cumpriu nenhuma delas, nós encerramos praticamente hoje o último dia de funcionamento da Assembleia Legislativa, e até esse exato momento, pelo menos, eu não tenho conhecimento de que o projeto tenha sido protocolado. Então, ou seja, o governo Tarcísio enganou, deu um calote nos servidores do sistema prisional. Nós temos que regulamentar, em caráter de extrema urgência, a PEC, é uma proposta de emenda constitucional. E o governo, seu presidente, está fazendo isso justamente para não dar o reajuste salarial, porque os servidores do sistema prisional tiveram apenas 6%. Eles são já policiais penais. A PEC já foi aprovada. O governo utilizou a desculpa da não regulamentação para não dar o reajuste a eles. Então, é o golpe dentro do golpe. Deu o primeiro golpe do reajuste, e agora não encaminhou o projeto para regulamentar. E nós estamos cobrando isso. O secretário de SAP esteve aqui na comissão, recentemente, eu fiz uma cobrança pública, e o fato é que o projeto não chegou na Assembleia Legislativa. E, com isso, nós vamos viver uma instabilidade no sistema prisional, seu presidente, porque os servidores estão também com salários arrochados, defasados, há um déficit enorme de servidores no sistema prisional. O próprio Tribunal de Contas já cobrou do Estado, já registrou isso em várias contas, que foram, infelizmente, aprovadas pela LESP, de vários governadores, mas nada foi feito até agora. E, por fim, seu presidente, vossa excelência, tanto tem defendido aqui os servidores, todos os servidores da segurança pública, sobretudo polícia civil, polícia militar, sistema prisional também. Vossa excelência tem acompanhado também o drama que é o governo não está aceitando incluir na regulamentação da polícia penal os motoristas e outros segmentos importantes que trabalham no sistema prisional. Em vários estados, esses outros segmentos foram também incorporados na polícia penal. O governo aqui insiste que não há legalidade. Mas eu sei, vossa excelência sabe também, que quando há interesse político, o governo dá orientação e a PGE busca uma forma de resolver a situação. Eu já acompanhei vários casos nesse sentido. Então, quando há interesse do governo, ele resolve a questão legal. Ele acabou de aprovar, seu presidente, só para concluir, a privatização da Sabesp com o projeto de lei, quando tinha que ser o quê? Um PLC, o artigo 216 da Constituição Estadual. É muito claro, não precisa ser advogado, jurista, nem nada para entender. Está lá que o Estado tem que ter o controle acionário da empresa estatal que fornece água potável e o tratamento de esgoto. Então, esse artigo não foi alterado, porque o governo vai abrir mão com a aprovação do PL aqui na Assembleia Legislativa do controle acionário. Então, não houve alteração da Constituição Estadual e o governo resolveu isso, aprovou o projeto aqui sem o povo, nas galerias, sem a imprensa e sem nós da oposição. Então, era isso, seu presidente. Muito obrigado. E exigimos que o governo encaminhe rapidamente o projeto da Polícia Penal para a Assembleia Legislativa de São Paulo para valorizar, de fato, esses importantes servidores que trabalham e não são valorizados. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.